Uma festa em plena pandemia. Esse show, com a participação de mais de 200 pessoas, bebidas e música ao vivo, foi em um posto de combustíveis de Salto do Lontra durante o último sábado. O evento contrariou o decreto do município que proíbe a realização de confraternizações e eventos presenciais que causam aglomerações com grupos de mais de 25 pessoas. Os organizadores também não estavam preocupados com os números da Covid no município, que apontam mais de 800 casos e 11 mortes. As imagens foram parar no Fórum da Comarca e o Ministério Público ingressou com uma ação pública. A decisão do Tribunal de Justiça do Paraná determinou a interrupção das atividades na conveniência do posto durante o período que perdurara a pandemia e estiverem vigentes os decretos municipais sob pena de multa de R$ 50 mil por dia de descumprimento. O Ministério Público também requereu ordem de busca e apreensão dos arquivos de vídeos das câmeras existentes no estabelecimento para identificar os frequentadores. Pelas imagens que foram juntadas na ação judicial, realmente ficou evidente que ninguém usava máscara, todas as normas sanitárias de proteção foram desrespeitadas e, por conta disso, o Ministério Público, através da promotoria de justiça, entrou com uma ação civil pública frente a esse desrespeito, não só aos decretos que estão vigentes, mas com a população em geral. Realmente, todas as pessoas tomando cuidado, tentando manter as normas de isolamento social e, realmente, através da postura do posto, se verifica uma total contramão ao que vem sendo defendido pelas autoridades. De acordo com a Administração Municipal, a conveniência do posto foi multada em R$ 5.545,00 por ser reincidente, pois já havia sido notificada em agosto de 2020. MÚSICA 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 MÚSICA